Vantagens do telado, num dia como está hoje, um calor, sol a pino, eu tenho uma troca de calor muito mais facilitada, porque eu não tenho nenhum bloqueio de plástico na parte superior, então a troca de calor é muito mais rápida, o ambiente para as plantas é muito mais favorável. A gente entrar dentro de um telado agora próximo ao meio-dia ou entrar dentro de uma estufa, você vai sentir um conforto térmico muito maior no telado.